A Mulher Montada na Besta Capítulo 4 Uma revelação progressiva Quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão. O segundo semelhante a um urso. E eis aqui outro semelhante a um leopardo. E eis aqui o quarto animal espantoso e sobremodo forte. E tinha dez chifres. Os dez chifres correspondem a dez reis. Daniel capítulo 7 versículo 3 ao 7 e 24 A visão de João da Mulher Montada na Besta em Apocalipse 17 não é a primeira a descrever essa horrenda criatura. Essa é, na verdade, a culminância de uma série de visões que começaram 600 anos antes. A primeira delas foi o sonho do rei Nabucodonosor, na qual ele viu uma estátua. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços, de prata, o tronco e os quadris, de bronze. As pernas de ferro, os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Daniel capítulo 2 versículo 32 e 33. A interpretação dada por Deus a Daniel foi a de que a estátua, com suas quatro partes de metais diferentes, referia-se a quatro impérios mundiais. Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. O Império Babilônico ainda existia naquela época. Que ele foi sucedido pelas outros três, nessa ordem, é confirmado pela história. Por que só quatro impérios foram vistos? Ó que foi feito de tantos outros que a história registrou e que ocuparam territórios pelo menos tão grandes quanto qualquer um desses quatro? A Bíblia ignora todos eles. Por quê? O tempo os fez desaparecer. Eles não voltarão mais a existir. Apenas Roma ressurgirá, pois sua ferida mortal será curada. Apocalipse capítulo 13 versículo 13. Durante sete séculos o centro do poder mundial foi o Egito. Houve grandes dinastias na China, o grandioso Império de Gengis Khan e também os vastos reinos Maia e Azteca, na América Central e do Sul. Por um determinado período, os árabes controlaram a maior parte da África do Norte, do Oriente Médio e porções da Europa. Nenhum desses impérios, contudo, se reerguerá novamente. Só Roma recobrará sua grandeza. Assim como controlou o mundo antigo, ela será o quartel-general da nova ordem mundial, que é o sonho das Nações Unidas. Os Estados Unidos têm sido nos últimos 50 anos a força, tanto industrial quanto militar, dominante no mundo. Esse domínio, contudo, está destinado ao fim. As profecias são claras. O Império Romano se reerguerá com o governo do anticristo na Europa Ocidental e o quartel-general da religião mundial ficará em Roma, como veremos mais tarde. Isso é o que a Bíblia tem nos dito nos últimos dois mil anos, desde o tempo do Novo Testamento e por muitos séculos antes no Antigo Testamento. Os Estados Unidos nem são mencionados. O Império dividido as duas pernas da estátua simbolizavam profeticamente a divisão do Quarto Império, o Romano, em Oriental e Ocidental, e assim aconteceu. No ano 330, Constantino estabeleceu Constantinopla, hoje Istambul, como sua nova capital imperial, deixando o Bispo de Roma encarregado do Ocidente, fazendo que assim tudo ficasse pronto para a divisão política e religiosa final do Império. A ruptura religiosa definitiva aconteceu em 1054, quando a Igreja Ortodoxa Oriental se desligou da Igreja Católica Romana Ocidental e o Papa Leão IX excomungou o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário. A divisão entre o catolicismo romano e os ortodoxos orientais permanece até hoje e foi o que causou as guerras sangrentas que dizimaram a Iugoslávia, resultando na independência da Croácia e da Bósnia-Herzegovina, como iremos documentar posteriormente. O Império Romano foi politicamente reativado várias vezes no Ocidente, por exemplo, no ano 800 com Carlos Magno. Os reinos do Oriente e Ocidente, contudo, nunca mais foram reunificados. O Império Romano, como um todo, deixou de existir politicamente, mas a sua religião continuou crescendo e se espalhou por todo o mundo. Hoje a Igreja Católica Romana já tem mais de um bilhão de membros. A Igreja Ortodoxa tem pouco mais do que um quinto desse número. A ruptura entre essas duas igrejas será restaurada pelo anticristo. Os protestantes de várias denominações correspondem ao remanescente do que tem sido conhecido como cristandade, totalizando 1,7 bilhões de pessoas, cerca de 30% da população do mundo hoje. De acordo com Apocalipse capítulo 13 versículo 8, adorá-lo, ao anticristo, todos os que habitam sobre a terra. Isso indica que não apenas o catolicismo romano e os ortodoxos se reunificarão, mas também os protestantes se unirão a eles, assim como todas as outras religiões, incluindo até mesmo os muçulmanos, para formar uma nova religião mundial. Ela envolverá adoração ao imperador, como na época dos Césares, com pena de morte para os que se recusarem a fazê-lo. Apocalipse capítulo 13 versículo 14 e 15. Este reavivamento da religião de Roma será, sem dúvida, uma mistura de cristianismo e paganismo, como aconteceu sob Constantino e continuou daí por diante. Essa forma pervertida e paganizada de cristianismo tornou-se posteriormente conhecida como catolicismo romano. Afirmando ser infalível e imutável, sem pereadem, ou seja, sempre a mesma. A Igreja Católica Romana permanece sendo até hoje o veículo que permitirá a união ecumênica final de todas as religiões. A importância da profecia aos dedos da estátua vista pelo rei Nabucodonosor representavam os dez reis futuros, aos quais Daniel capítulo 2 versículo 44 se refere, usando uma linguagem objetiva e inequívoca. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, apesar do império romano jamais ter sido governado por dez reis ao mesmo tempo. Essa simples declaração nos diz que ele será restaurado sob dez governantes, os quais serão dirigidos, sem dúvida, pelo anticristo. Esse versículo da Escritura convenceu os discípulos de Cristo, Cristo, e também João Batista e os Rabinos, que não era a hora de Cristo assumir o trono de Davi e seu pai. A razão era óbvia, naquele tempo não havia dez reis governando o Império Romano. A falta de entendimento dessa profecia levou os que viveram na época de Cristo a ficarem decepcionados quando ele não estabeleceu imediatamente o seu reino na terra. Aqui vemos novamente a importância de uma compreensão exata da profecia. Em sua visão, Nabucodonosor viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmilçou. Então foi juntamente esmilçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. E a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. A interpretação é clara. A verdadeira igreja não tomará conta do mundo gradualmente, mas o reino de Deus será estabelecido repentinamente por uma intervenção cataclísmica dos céus. Cristo retornará para destruir o anticristo e o seu Império Romano restaurado, e então estabelecerá o seu reino milenar para governar o mundo, a partir de Jerusalém, no antigo trono de Davi que será reinstalado pelo próprio Deus. Esta interpretação é confirmada por outras partes das Escrituras, principalmente por 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8, onde é afirmado claramente que Cristo destruirá o anticristo, quando for revelado iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Desse modo, a segunda vinda, diferentemente do arrebatamento dos crentes, não acontecerá até que o anticristo seja revelado, e o governo mundial estabelecido. Só então Cristo retornará durante o Armagedom, junto com os crentes que ele já terá arrebatado ao céu. Zacarias capítulo 14 versículo 5 e Judas versículo 14, para resgatar Israel dos exércitos do anticristo, que estarão prontos para destruí-lo, a fim de executar juízo sobre a terra e estabelecer o seu reino messiânico, governando o mundo assentado no trono de Davi, em Jerusalém. Veja Zacarias capítulo 12 e 14. A história foi escrita antecipadamente algum tempo depois do sonho de Nabucodonosor. Daniel teve a sua própria visão como o próximo estágio da revelação progressiva de Deus sobre a vinda do governo mundial do anticristo. Nessa visão Daniel viu novamente os mesmos quatro impérios mundiais, dessa vez descritos como animais ferozes. O quarto animal, representando o Império Romano, tinha dez chifres, que significavam os dez dedos da estátua, dez reis ou governantes regionais que se levantarão no futuro. Daniel capítulo 7 versículo 24. A visão de Daniel incluía detalhes tão acurados sobre os impérios Medo-Persa e Grego, que os céticos tentaram desesperadamente, mas sem sucesso, mostrar que o livro de Daniel foi escrito após os fatos terem ocorrido. Caso contrário eles teriam de admitir que existem profecias verdadeiras. Sem dúvida a Bíblia está repleta de profecias verdadeiras, datadas de séculos antes do seu cumprimento. Sem dúvida alguma, as que mencionamos resumidamente no capítulo anterior, referentes a Israel e ao Messias, foram todas escritas muitos séculos antes do seu impressionante cumprimento. Daniel predisse claramente que o Império Grego de Alexandre, o Grande, se dividiria em quatro partes, Daniel capítulo 8 versículo 20 ao 22, capítulo 11 versículo 14. Os 16 versículos seguintes dão detalhes impressionantes das guerras travadas por Ptolomeu, o general grego que se apossou do Egito após a morte de Alexandre, e as guerras dos seus sucessores contra os Seleucidas da Síria. Essa profecia culmina dando detalhes sobre o governante Seleucida Antílco Epifânio, Daniel capítulo 11 versículo 21 ao 36, que era um tipo do anticristo. É esta história, prevista antecipadamente, que os críticos têm tentado desesperadamente provar que foi escrita após os fatos já terem ocorrido. Já ficou comprovado que o livro de Daniel foi realmente escrito durante o cativeiro babilônico, muito antes desses fatos acontecerem. Além do mais, Daniel capítulo 9 versículo 25 revela o dia exato em que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento, sendo saudado como prometido. Até mesmo os críticos mais céticos devem reconhecer que o livro de Daniel foi escrito muito tempo antes que esse evento acontecesse. Entre o fim do Antigo e o início do Novo Testamento houve quatro séculos de silêncio antes que Deus falasse novamente através dos seus profetas. Só quando chegamos a Apocalipse capítulo 12 versículo 3 e que podemos ver novamente a quarta besta descrita por Daniel, dessa vez sem referência a algumas outras três que não serão mais vistas. Além disso, a partir desse ponto a quarta besta será vista apenas depois de ter sido revivida. Surge o dragão à medida que a profecia se desenrola. A quarta besta de Daniel aparece a João como um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e, nas cabeças, sete diademas. Apocalipse capítulo 12 versículo 3. Este é Satanás, pois alguns versos depois vemos uma futura peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Verso 7 e 9. A interpretação é clara. O quarto império mundial revivido, e sob a liderança do anticristo, será tão mal quanto o próprio Satanás. Que coisa terrível está para acontecer com este mundo depois que Cristo, no arrebatamento, tiver levado os seus para a casa do Pai. Essa quarta besta é vista novamente no capítulo 13 versículo 1, a emergir do mar, como todas as quatro bestas de Daniel capítulo 7 versículo 3 fizeram. Aqui ela é novamente descrita como tendo dez chifres e sete cabeças, mas agora com dez diademas e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta é descrita no versículo seguinte como sendo semelhante a leopardo, urso, leão. Verso 2 Assim, embora as outras três bestas já não apareçam mais, devemos lembrar que existe uma continuidade entre o Império Romano Restaurado e os outros três impérios que o precederam desde a Babilônia. Lembre-se que as bestas representando esses antigos impérios mundiais foram descritas como um leão, um urso e um leopardo. Daniel capítulo 7 versículo 4 ao 6 Em Apocalipse 13, a quarta besta claramente representa tanto o Império Romano Restaurado como o Anticristo, e todos os que habitam sobre a terra adorarão. Verso 8 Nesta visão impressionante sobre o futuro, é dito que os povos adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Verso 4 Então Satanás novamente aparece como poder por trás do Anticristo e do seu reino, e deu-lhe ao Anticristo, o dragão e Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Verso 2 Durante a tentação no deserto Satanás mostrou a Cristo, todos os reinos do mundo, e a glória deles, Mateus capítulo 4 versículo 8, e os ofereceu a Cristo, dizendo, Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Verso 9 O amor pelo mundo e o desejo de poder levam por fim a uma associação com Satanás e a sua adoração. Sem dúvida, Cristo resistiu a Satanás. Porém, tragicamente uma igreja cansada de perseguição cairia diante da mesma oferta que lhe seria feita mais tarde por Constantino. Cristo não discutiu a afirmação de Satanás que alegara ser o dono do mundo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Lucas capítulo 4 versículo 6 Como diz João, o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, Satanás, confronte com 2 Tessalonicenses Capítulo 2 versículo 8 Primeiro João capítulo 5 versículo 19 Deus, para realizar os seus propósitos, permite que Satanás entregue ao anticristo o mundo que Cristo recusou. A futura religião mundial será feita uma imagem da besta. Todos os que não se ajoelharem diante dela e a adorarem, e consequentemente ao anticristo, como sendo Deus, serão mortos. Apocalipse capítulo 13 versículo 15 Sabemos que essa era a prática no antigo Império Romano. Estamos assim, sendo informados que a religião de Roma, com a adoração ao seu imperador, também será restaurada. A religião deve, de fato, não apenas ser incluída no novo governo mundial do anticristo, mas certamente será preeminente pois Satanás, que controla tanto o anticristo como o Império Romano Restaurado, é o Deus deste mundo segundo Coríntios capítulo 4 versículo 4, e deseja ardentemente ser adorado por ele. A mulher montada na besta do capítulo 17 representa sem dúvida alguma essa religião mundial, conforme veremos. A religião sempre foi o elemento dominante nos impérios mundiais da Antiguidade, inclusive os quatro representados pela estátua de Nabucodonosor e pelas quatro bestas de Daniel. Sacerdotes, adivinhos e bruxos eram os conselheiros mais chegados dos governantes por milhares de anos, e na maioria dos casos, eram o real poder que estava por trás do trono, manipulando os soberanos com suas mágicas e conselhos duvidosos. A própria ciência tem suas raízes no ocultismo, começando pela astrologia e alquimia. Materialismo, ceticismo e ateísmo têm origens mais ou menos recentes e serão imersos nessa onda de interesse renovado pela espiritualidade, que já está ocorrendo, conforme Jesus previu o que aconteceria nos últimos dias. Mateus capítulo 24 versículo 4 e 5 e 11 e 24. O ateísmo não é a maior arma usada por Satanás em sua campanha para enganar a humanidade fazendo com que ela o siga. O diabo não é ateu, pois sua maior ambição é ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14 versículo 14, demonstram do que ele reconhece que Deus existe. Satanás deseja ser adorado como Deus, mas já que é um ser destituído de corpo, terá de satisfazer-se com a adoração recebida pelo homem que o representa, o anticristo. Sendo Deus deste mundo, a maior arma de Satanás são as falsas religiões e as promessas enganosas que elas apresentam, as quais perverterão todos os que nelas crerem, impedindo que conheçam a verdade de Deus. A religião desempenhará um papel primordial no Império Romano restaurado, como fazia nos tempos antigos. Isso é claramente retratado pelo fato da mulher, que representa a nova religião mundial, estar montada na besta e segurando suas rédeas. Ressurreição satânica? Durante o desenrolar posterior da revelação da quarta besta, João viu, uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, Apocalipse capítulo 13 versículo 3. Para muitos intérpretes, essa revelação significa que o próprio anticristo será morto e voltará a viver. Outros creem que uma figura do anticristo que viveu no passado, passado, como Hitler ou Nero, voltará a viver e será o governante na nova ordem mundial. Muito ao contrário, nenhuma figura do passado nem o anticristo voltarão do túmulo porque Satanás não tem o poder de criar vida. Isso não elimina a possibilidade de que o mundo seja enganosamente levado a crer que uma ressurreição aconteceu. Entretanto, o texto de Apocalipse capítulo 13 versículo 3 não apoia essa ideia. O fato de uma das cabeças ter recebido um golpe mortal não indica que a besta tenha morrido, mas sim que ela foi apenas ferida. Embora se diga que as cabeças representam reis, não poderia ser literalmente um rei que foi morto e ressuscitou, como já explicamos. A besta e suas cabeças representam várias coisas ao mesmo tempo, reis reinados, Satanás, o anticristo e o império romano restaurado. Este último traz consigo elementos de morte e aparente ressurreição. O império romano realmente morreu, embora não completamente, uma vez que os seus fragmentos permaneceram, juntamente com a eterna esperança da ressurreição final. Quando essa ressurreição acontecer, sob o governo do anticristo, será como se o império, e não uma pessoa, voltasse da morte. Também está claro que Deus pretende estabelecer seu reino na Terra e que esse império romano restaurado encontra-se em seu caminho e deverá ser destruído para que o reino de Deus seja estabelecido. Isso foi mostrado bem no início dessa revelação progressiva, representada pela pedra que esmaga a imagem e enche a Terra. Está igualmente claro que o anticristo é uma imitação satânica de Cristo e que o império romano, agora restaurado, é uma imitação do reino de Deus. O primeiro e o futuro anticristo, o prefixo anti-i, vem do grego e tem dois significados. Um, oposição a, e dois, no lugar de ou em substituição a, o anticristo trará consigo ambos os sentidos. Sem dúvida ele se oporá a Jesus da maneira mais diabólica e astuta possível, fazendo-se passar por Cristo, pervertendo assim o cristianismo desde o seu âmago. O anticristo irá realmente assentar-se no santuário de Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4. Quando o anticristo tentar-se passar por Cristo e for adorado pelo mundo todo, Apocalipse capítulo 13 versículo 8, seus seguidores serão obviamente chamados de cristãos. Assim sendo, o cristianismo é que subverterá o mundo, não o verdadeiro cristianismo, mas uma imitação criada pelo anticristo. Lembremos que a grande apostasia precede a sua revelação, segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. Parte dessa apostasia é o movimento ecumênico, o qual está arranjando tudo para que ocorra uma união de todas as religiões e tem influenciado até os evangélicos. O cristianismo do anticristo deve ser criado para englobar todas as religiões, e ao qual todas as religiões abraçarão, o que aliás já está acontecendo agora, com uma rapidez espantosa. Documentamos esse assunto em outros livros, como o Global Pizende the Rise of Antichichichichich, Paz Global e o Surgimento do Anticristo, e teremos muito mais a dizer sobre isso posteriormente. O equivalente latino para anti, é vicarios, de onde vem a palavra vigário. Assim, vigário de Cristo literalmente significa anticristo. Embora os papas da Igreja Católica se intitulem vigários de Cristo há séculos, eles não foram os primeiros a fazer isso, mas herdaram esse título de Constantino. Seu imitador futuro, o governador do Império Romano Restaurado, será o anticristo. Como já observamos antes, no antigo Império Romano o imperador era adorado como um deus. Pela posição que ocupava ele assumia a condição de líder do sacerdócio pagão e da religião pagã patrocinada pelo Império. Foram feitas imagens dos Césares, diante das quais os cidadãos eram obrigados a se ajoelhar. Os que se recusavam a aceitar o imperador como deus eram mortos. Também será assim quando o Império Romano for restaurado sob o governo do anticristo. O fato é claramente apresentado na extensa visão de Cristo, dada ao apóstolo João. A outra besta, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 12 ao 15 A paganização do cristianismo quando o imperador Constantino supostamente tornou-se cristão, no ano 313, algo que na verdade, foi uma astuta manobra política, deu liberdade aos cristãos e deu status oficial ao cristianismo conjuntamente com o paganismo. Uma vez que a igreja agora se tornará uma instituição religiosa absorvida pelo Império, Constantino, como imperador, precisava ser reconhecido como seu líder, de facto. E como tal, ele convocou o primeiro concílio ecomênico, o de Nicea, em 325, estabeleceu os assuntos a serem tratados, fez o discurso de abertura e o presidiu, não estando interessado na verdade do Evangelho, mas sim na unificação do seu império. Carlos Magno fez algo semelhante no concílio de Shalom, 500 anos mais tarde. Constantino foi o primeiro ecumenista e introduziu o erro numa igreja cristã já cansada de tanta perseguição. Ao mesmo tempo em que dirigia a igreja cristã, continuava encabeçando o sacerdócio pagão, celebrando cerimônias pagãs e endossando a edificação de templos pagãos, mesmo depois de começar a construir as primeiras igrejas cristãs. Como chefe do sacerdócio pagão, ele era o pontifex Massimus, sumo pontífice, e precisava de um título semelhante, semelhante como cabeça da igreja cristã. Os cristãos o honraram com o título de bispo dos bispos, enquanto Constantino preferiu dar a si mesmo o título de vicarioscriste vigário de Cristo. Ele queria dizer que era um outro Cristo, agindo no lugar de Cristo. Quando traduzido para o grego, podemos ver que vicarioscriste significa literalmente anticristo. Constantino era o protótipo do anticristo profetizado na Escritura, o qual ainda está por vir. Na Idade Média os bispos de Roma começaram a afirmar que eram os novos representantes de Cristo na Terra. Exigindo que a igreja do mundo inteiro ficasse sujeita ao seu governo, proibiram qualquer bispo de ser chamado Papa-Papai, e tomaram para si mesmos os três títulos de Constantino, pontifex Massimus, vigário de Cristo e bispo dos bispos, títulos que usam até hoje. Como os papas afirmam ter absoluto poder sobre os reinos, o povo e suas propriedades foram taxados, desse modo uma grande corrupção penetrou na Igreja Católica Romana. Os reformadores e seus credos foram unânimes em identificar cada Papa com o anticristo. Contudo, a Escritura não dá sustentação a essa afirmação. O anticristo é o único, sem predecessores nem sucessores. Ele será o novo Constantino, o governante de um império romano revivido. Uma revelação nova e terrível. A revelação final da quarta besta está na visão que Deus deu a João, conforme vemos em Apocalipse 17. Desta vez há um fato novo e terrível. Uma mulher está montada nessa criatura horrível. Está claro que essa é a mesma besta que Daniel viu e que nos foi apresentada nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse, pois ela tem sete cabeças e dez chifres, Apocalipse capítulo 17 versículo 3. Outra característica que a identifica, ela, é cheia de nomes de blasfêmia, uma referência óbvia ao que foi visto em Apocalipse capítulo 13 versículo 1, e, sobre suas cabeças, nomes de blasfêmia. Há uma notável mudança de perspectiva nessa última vez em que a besta é vista. O foco da atenção agora é, em lugar da besta, a mulher que a cavalga. A descrição da besta é breve, suficiente apenas para nos dizer que é a mesma que já foi vista antes. Nenhum outro dado é apresentado sobre qual a natureza, ou o significado dessa criatura horrível. Uma personagem nova ocupa o centro da cena e dois capítulos inteiros de Apocalipse, capítulo 17 e 18, são dedicados a uma descrição detalhada da mulher. Muito mais espaço do que foi dado à própria besta em todas as suas aparições anteriores. João não forneceu qualquer indício nas três vezes que viu a medonha criatura, que tivesse ficado chocado ou mesmo surpreso com ela. Mas ele expressa agora finalmente um grande espanto, não com a besta, mas com a mulher sobre o seu dorso. É a visão dela que choca João. Como pode essa mulher cavalgar uma criatura tão assustadora? Por que a besta lhe permitiria sentar sobre o seu dorso, segurando as rédeas e controlando-a? Obviamente, essa mulher vai desempenhar um papel-chave na restauração do Império Romano, no reino do anticristo e nos eventos mundiais futuros que conduzirão à segunda vinda de Cristo. Que papel será esse? Quando será revelado? Quem é essa mulher? O propósito deste livro é responder essas perguntas e outras mais.